Eu acho que esse início de ideia do querer ser atriz ainda é meio nebuloso para mim. De vez em quando eu vou tentando juntar algumas peças. Uma coisa certa é que eu não tinha nenhum tipo de referência muito próxima. Meus pais me apoiavam muito, mas ao mesmo tempo eram completamente assustados com essa minha ideia. Porque eu muito nova já virava e falava, não, eu sou atriz e eu vou trabalhar com isso na minha vida. Assim, 10 anos de idade, 11, 12. E nesse processo minha mãe foi uma heroína, assim, porque eu sou de Brasília e a gente vive em cidade satélite. Que é distante de onde as coisas aconteciam ali no plano piloto. E os cursos que eu queria fazer eram de madrugada, terminava meia-noite, meia-noite e meia. Eu saía, voltava para Taguatinga, que era a minha cidade. Tinha que acordar 5h30 da manhã para ir para a escola e acordava firme e forte, assim. Eu tinha que fazer muito isso dar certo. E eu sinto como um chamado mesmo. Historicamente, a gente tem muito lugar da musa ligado às atrizes, né? A musa do diretor, a musa do roteirista. Essa figura intocável, incólume, quase virginal. A não ser quando ela tem que ser a endiabrada, a malvada. Enfim, mas tudo uma construção da cabeça de outrem que, de fato, sem dúvida, as nossas histórias foram contadas ou, na verdade, não foram contadas por outras figuras que formam o dito patriarcado, né? Foi muito curioso quando eu ganhei o prêmio no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, na estreia do Que Horas Ela Volta, num discurso. A gente não estava nesse assunto da mulher ainda. Fui receber o prêmio junto com a Ana Mulerte, porque o prêmio era para mim e para a Regina Casé. E aí eu falei algo do tipo que me veio. Ah, espero que nós mulheres não sejamos mais cidadãs de segunda classe. Porque é a segunda classe. Eu tenho tido a sorte de trabalhar com mulheres que são muito, extremamente comprometidas com o olhar delas. e com essa proposta de ocupar o lugar, ocupar as telas ou os palcos com esse olhar que é outro, né? Eu tenho um coletivo que são... nós somos quatro mulheres no Rio de Janeiro. É o Áreas Coletivo. E ele passou a existir de uma necessidade de assumir os nossos olhares, os nossos pontos de vista. Tem uma oficina que a gente dá desde 2012 e que ela varia nos seus formatos, nas suas extensões. Mas ela está sempre ligada à investigação do trabalho do ator a partir da escuta do outro. Essa é a busca, assim, de a gente valorizar o teatro como esse lugar do encontro, do corpo a corpo, para todo mundo se sentir vivo e participante daquele evento acontecendo junto. Botar a gente em pé de igualdade com tudo, assim. Se eu estou num cenário, esse fundo tem a mesma relevância que a minha presença, que a minha voz, que essa luz que foi construída por alguém, com esse posicionamento de câmeras, com quem está assistindo, com o texto, com a música. O Beckett falava muito sobre isso, né? E a gente absorveu muito isso dentro do coletivo, que é sempre a tentativa da gente horizontalizar todas as relações. E isso, para mim, é extremamente político. Para mim, eu sou muito mais uma via de algo, via de histórias, via de sentimentos, de identificações. Catalizadora de coisas possíveis e que aí você bota ali na cena, num filme, numa peça, para que possa chegar às pessoas de diferentes formas, mas que chegue, que seja uma ponte. E eu sigo acreditando que essa profissão é isso, que ela é muito mais fazer pontes do que ser dona de discursos. Eu quero ser via de passagem, assim. Essa personagem é para o mundo, essa história é para o mundo. Eu acredito muito que o mundo precisa de histórias. Eu acho que é um lugar de conexão e que resgata a nossa humanidade tão fragilizada nos últimos tempos. Eu vejo esse momento de demonização da cultura no Brasil, em pleno 2020, como uma tentativa desesperada de estancar um lugar que essas pessoas sabem que é de evolução e construção e humanidade e empoderamento. Quando tem algo que, de fato, te toca, que te faz sentir identificado, que você se enxerga, que você vê esse reflexo acontecendo, essa duplicação, esse seu corpo estendido para fora do seu, é libertador, é dar um sentido para a sua existência. E aí você não se sente sozinho mais, você está em diálogo com alguma coisa. E, para mim, a cultura serve para isso, para instaurar esse espaço de pertencimento.